Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o Guto jogando no Deathmatch Galáctico aqui com vocês. Ali já tem um bolinho de gente se atacando, vamos lá Guto, vamos mostrar quem manda aqui. Vamos pegar ele, a gente vai atacar até Alberto, porque esse Alberto aqui... peraí, vamos mandar amizade. Ah, ele mandou amizade, ele não está mais atacando a gente, tá beleza. Cuidado do Stegão aí, Stegão. Ataca o Stegão. Agora quebrou a perna dele. Nossa, eu tomei o rabado, eu achei que não ia tomar, velho. Eu tomei também. Peraí, calma, não, calma, relaxa. Nossa, eu já to com muito sangramento, já era. Nossa, eu to resbalando, velho, esse Drift é... É, eu fui com a morte. Ah, vou atacar ele, meu Drift tá zoado já. Vou pegar o Cerato, fazer um grupinho de Cerato, bora. Fazer um grupinho de Cerato, beleza. É, Cerato Source. Tem skin pro Cerato? Não. Olha, eu nasci aqui atrás de um Spino. Peraí que eu vou dar portal aí, tô indo. Usei um. Tô vendo tu, tô vendo tu. Vou usar outro. Deu, usei outro, tô aqui. Perfeito. Quer pegar o Spino, cara? Tá louco? Ameaça ele, solta zoeira, ameaça ele. Eu acho que ele vai querer pegar o... Oh, tô sendo chutado! Que isso? Pega o cara aqui. Eu não consigo... Caraca, o Galimimus quase me eliminou, velho. Fiquei vermelho. Caraca, o Galimimus quase me eliminou, velho. Caraca, o Galimimus quase me eliminou. Não, eu peguei um macho já, já era. Ah, qual é? Foi, foi, eu podia ter falado mais rápido. É, é, é. Tô aqui, ó. Usa portal, ó. Tô no rosa. Usa os portais aí. Beleza. Aí, ó. Eu tô aqui também. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar quem manda pra esse cara agora. Fica aí. Agora eu vou pegar o traje. Pegar o estrel. Ameaça ele, só pra zoar. Agora ele sentiu a pressão, né? Ô, 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 o Galimus que te atacou ali. Toma. Ô! Ele não morreu. Que isso? O cara é morto, ó. O cara é morto. Cuidado, cuidado! Dá pisão nele, dá pisão nele. Deixa que eu dou pisão, sai daqui que eu dou pisão. Vai. Vai. Pisão. Pisão. Vai matar. Não, peraí, sai, 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 sai. Vai. Caraca, vocês viram? Eu dei dois pisão nele e não sofreu nada. Caraca, ele não morre. Ai, finalmente. Ah, olha esse Galimus. Chuta aí. Ai, quase pegou. Galimus mítico. Olha isso. Ó, olha esse Galimus. Galimus não é imortal. Olha ele passa no meio pra zoar. Ó, ele tomou. Ah, tá. Ele já ia xingar muito. Capaz, não ia xingar. Mas, pô, o cara passou no meio de nós, tomou 50 chifradas, esse é o vivo. É o galho loucão. Galho imortal. Ih, tá vindo o T-Rex de Jurassic Park, galera. Ih, morri. Eu morri. Tá sentado. Vai pegar o Q depois dessa. Ih, pega a Terezina. Opa, Tere. Ih, T-Rex. Ih, T-Rex quer me pegar. Pera, você spawnar aí. Olha o Anki. O que ele quer? Ah, não, Anki. Não, tu não vai... Ah, não, Anki. O Anki, que é isso? Nossa, eu tô vendo ali. O Anki que começou a mexer. Ah, eu ia dar meu especial. Ele matou antes. Tá, vou pegar aquela galinha lá. Cabela... Cabela... Cabeça pelada. Peguei o cabeça pelado. Peguei o cabeça pelado. Ah, tô vendo? Você nasceu aqui perto. Eu usei o portal, eu usei o portal. Ah, o Anki é o mesmo galho que a gente matou. Ah, é. Agora entendi o motivo. Vai lá. Ih, fechou todo mundo pra ti. Vixe. Tô indo aí, tô indo aí. Relaxa. Tô chegando, tô chegando. Olha o Trike, loucão. Peguei o Trike. Isso. Ah, como? Ele não tava virado pra mim. Olha aqui. Agora já era. Deitar todo mundo na porra. Nossa, nossa. Ah, não. Vou apelar, vamos apelar. Vamos pegar o Trike. Vamos apelar. Pegar o Trike. Eu não queria fazer isso, pessoal. Mas eu fui forçado a isso agora. Caraca. Tô usando os portais. Vou chegar aí. Olha lá o cara se eu voando antes. Nossa, vou usar o portal também. Pode usar, vou ficar te esperando. Aí, ó. Nasceu aqui. Ah, é aqui. Vem. É você? É, você. Ameaça ele, ameaça ele. Nossa, agora eu quero ver. Gang contra gang. Minha gang contra gang. Esse T-Rex aí já era. Vai nele, vai nele. Deixa pra mim, deixa pra mim. Quebrei a perna dele. Boa, boa, boa. Só se afasta, só se afasta. Nossa, ruim que o... Ah, qual é? Eu não tô bem mal mordido ainda. Ah, não. Vai vir esse Trike. Peraí, vou tentar pegar ele. Vou tentar pegar ele. Não, ele quebrou minha perna. Já era. Ah, agora foi. Vou tentar... Aí, eliminei. Eliminei o T-Rex. Eliminei o T-Rex. Pode vir, Trike. Vem, Trike. Nossa, como é que uma... Olha o Karno aí. Nossa, driftei. Nossa, quase... Driftei e derrotei o cara. Tu me acertou. Oh, o Trike se atirou? Não, o Trike tá aqui, ó. Ele tá ali no mate, escondido. Vou tentar... Oh, boa. Boa. É esse que você faz, galera. Essa gangue mítica. Mas eu tô com 3 sangramento. Não vou sobreviver. Eu tô com 1. Eu acho que eu sobrevivo. Oh, o Shunt. Ah, ele ferrou. Ah, é o mesmo cara que a gente botou. É, acho que agora já é... Ele vai dar double kill, quer ver? Mas eu quebrei a perna dele, pelo menos. Ah, então aí, beleza. Agora ele não dá mais pisão. É. Boa. Vamos pegar agora... Deixa eu ver... Qual que a gente pega? Bora pegar o Alberto pra quebrar a perna? Alberto? Opa, é o Alberto então. Pegar o Brancão aqui. Ah, você nasceu aqui. Eu nasci aqui a espincadão. Boa. Vamos aqui. Pega o portal, pega o portal. Pega outro portal agora. Pega outro portal. Caraca, eu tô muito chume de ficção, tá ligado? Claro. Sci-fi aqui, ó. Só faltam os robôs gigantes e umas naves de rígida. Ali, ó. Ó, bora pegar o Karno. Oh, T-Rex! Ah, outro T-Rex! Corre, corre, corre! T-Rex é com sangue dos olhos, velho. Ele me acertou! Como que ele me acertou? Ele acertou e você... Ah, velho, eu tava longe dele. Ah. Vamos pegar qual agora? Agora tá difícil sobreviver, tem que pegar um bicho mais rápido. Carmo? Mais veloz. Hum, Carmo de repente, mas não dá tanto dano. Vamos pegar a Alstra Raptor. Vamos pegar a Alstra, só pra zoar. Vamos pegar a Alstra, só pra zoar. Peguei o Cor-Tigre. Eu peguei o Albino. Ah, a gente nasceu junto. Vem, cruzou o Portal. Questão pro. Portal aqui de novo. E bora. Vamo lá. Bora lá. Bora nessa. Mostrou a quem manda. Vamos pular naquele trike ali. Sim, sim, eu já tava vendo ele ali. É ele. É ele que a gente quer. Olha ali, pula, 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 pula. Isso, peguei. Não consegui. Você passou reto. Oh, não é pular com o botão direito? E morreu. É, é pra pular e pular com o botão direito. Oh, cara, eu tô vendo uma bola de energia aqui. Que louco. Olha ali. Cara, que da hora. Eu não consegui te achar. Eu tô no Portal Azul. Beleza, eu tô chegando no Portal Azul. Tem um Rex aqui. Não. É outro azul. Chutei pro Trike. Trike chutou pra mim. Passou uma bola. Ah, eu tô vendo. Eu tô com uma bola aqui, porque às vezes pode ser que apareça pra mim. É, é uma bola. Tá pra ti também? É, é uma bola. Sim, sim, eu tô vendo a bola aí. Tô chutando ela. Tá, você tá batendo, né? Vamos jogar, vem jogar. Joga aqui pra mim. Futebol. Dai no futebol soccer. Vai, vai, vai. Vai. Cabecei. Aí, joguei pro Trike. Cabecei. Chutei de volta. Faz o gol, faz o gol. Faz o gol, cabeçada. Vou fazer o gol, vou fazer o gol. Vai, vai, vai. Chutei pro além. Outro vai chutar. Não. Ah, chutou a bola. Tá zoando aí, ó. O cara tá zoando aí. O tio tá zoando. Chutando a bola. Nossa. Vai, libera aí, vai chutar. Acho que ele não consegue. Ele é muito grande. Se eu for lá. Ai, ele chutou. Nossa. Vai, vai, vai. Tira de meta. Vai atrás. Tira de meta. Eu vou quebrar tua perna. Falta. Olha a falta aí. Olha. Aí, é meu. É sua. A gente tá jogando futebol com o dinossauro. De futebol, sogra. Passa o resto. Cuidado a cabeça aí. Vai ter uma cabeçada. Chuta aí, chuta aí. Ele é o gol, ele é o gol. Vou defender. Beleza, vai. É, eu acho que eu não consigo acertar o gol. Não. É, tô muito ruim de pira. Cuidado o bicho ali. Amizade, traque. Amizade. Manda amizade. Manda. Não sei definir, não sei definir. Como se nada tivesse acontecido. Isso, dá um chute no traque. Ele vai e te mata. Tá bugando essa bola pra mim? Essa bola tá zoada, zoadaça. Será que se a gente pegar a austra dá certo? Toma, chutei por aí. Acho que com luta dá certo ele. Quebrar tua perna. Não, olha. Tu acertei? Não. Ah, na moral, falecerei. Nossa, desgraçado. Eita, o chute passou. Ai, buguei a arma aqui. A arma. Eu acertei o halo. Vou chutar pro T-Rex. Vai, T-Rex. Talvez. Oh, roubou minha bola. Bora roubar dele, bora roubar dele. É o time inimigo. Time inimigo. Carnívoro versus herbívoro. Exatamente. Vai. Caraca, não vale mordida, não vale mordida. Vai, vai, vai. Halo versus Ava. Ah, a gente tá ganhando. Só aqui no futebol, soccer. Nossa, ele não... Caraca, como não me acertou. Espero ele chutar, espero ele chutar. Ele quer participar também. Então, o track dá um belo de um... Ah, tá tentando... Ai, nossa, ele tá mordendo. Eu ia falar que o track dá um belo de um goleiro. Ele tá tentando chutar. É, né? Dá mesmo. Lá, morri. Chuta. É, eu mordei. Ele vai chutar, eu vou chutar de volta. Tenta vir aqui. Aí. Peraí. Nossa, agora eu tô feroz. Deixa pra ele. O outro ali quer chutar também. Peraí que eu tô chegando. Peraí, eu tô tentando chutar ali. Tô chegando boladão. Eu tô tentando chutar a bola, só que eles não querem se acertar aí. Ficam olhando um pro outro. Se liga aqui, ó. Sou doidão, sou doidão, sou doidão. Aí. Roubei a bola. Me dá essa bola. Nossa. Nossa, tô driblando todo mundo. Nossa, Ronaldinho aqui, ó. Ronaldinho. Caraca, todos os skins estão bugados. Vou pegar essa menos bugada. Aqui você, ó. Aí, bora, bora. Tá bugado ali? É, bora, claro. Cadê a bola? Sumiu. Acho que caiu. Ah, não. Tá ali, ó. Pega ela, pega ela. Ó o shunt, ó o shunt. Opa. Roubou. Vai, bora, bora. O cauxo aqui. Tá com o Mik atravessando a bola. Claro. Aí. Vou chutar, vou chutar, vou chutar. Eita, você me acertou. Olha, olha. Jogo de corpo. Jogo de corpo, pô. Jogo de corpo. Bola vai cair, a bola vai cair, a bola vai cair. Jogo de corpo, jogo de corpo. Briga dentro de campo. Jogo de corpo, cara. A bola vai cair, a bola vai cair. Jogo de corpo. Eu tô tentando salvar a bola, você quer me matar? Não, vou morrer. Tá, que é isso, cara? Fala de mim aí, né? Eu chutar, não. Não! Fui jogado. Fui jogado pelo treco. Fui sugado, né? Pelo Vortex. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também passe no canal do Guto, que eu vou deixar aí na descrição e também nos comentários. Não se esqueça também de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado, até mais e tchau. Fui!